Quando estou com você Durmo bem mais feliz Não importa saber Só existe aqui Abro os olhos em paz Para o tempo que vai Um café que não sai Manhã Vou além Vou sem pressa No lugar Feminina de amor É a paz Quero bem Quero tudo e desejo mais Para eternizar Amanhã Feminina de amor Durmo bem mais feliz Não importa saber Só existe aqui Abro os olhos em paz Para o tempo que vai Um café que não sai Manhã Vou além Vou sem pressa Nenhum lugar Feminino de amor É amar Quero bem Quero tudo e desejo mais Para eternizar Amanhã Quero ter você Só pra mim Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você Quero ter você